Pai do Piseiro 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 Pai do Pai do Piseiro 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 Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou, e aí cê tem coragem? Eu olhei pra ele e falei assim Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou, e aí cê tem coragem? Eu olhei pra ele e falei assim Olha mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos Imagina uma novinha, vai sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos Imagina uma novinha, vai sozinha desse jeito E visque peitão, visque pernão, visque bundão, visque mulherão E visque peitão, visque bundão, visque pernão Ai meu Deus que mulherão Ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei e fiz o jogo se perder Ela já tá na vaquejada só pra ter Ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei e fiz o jogo se perder Ela já tá na vaquejada só pra ter Vaqueiro feito eu, cavalo igual ao meu E foi na vaquejada que meu coração tremeu Ela era patricinha e a pecinha dava pra ver Mas tudo isso antes de me conhecer Vaqueiro feito eu, cavalo igual ao meu E foi na vaquejada que meu coração tremeu Ela era patricinha e a pecinha dava pra ver Mas tudo isso antes de me conhecer Eu não tenho carro, eu não tenho carro, eu não tenho carro Eu tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Mas eu prometo nada vai faltar Eu tenho um rancho, um pé da serra pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, vou pedir o seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar, mas eu Não vai faltar amor e o resto cuida, adeus Menina linda, por favor, casar, mas eu Não vai faltar amor e o resto cuida, adeus Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro, mas eu prometo nada vai faltar Eu tenho um rancho, um pé da serra pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, vou pedir o seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar, mas eu Não vai faltar amor e o resto cuida, adeus Menina linda, por favor, casar, mas eu Não vai faltar amor e o resto cuida, adeus E quando bebe liga, quando bebe liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga Quando bebe liga, quando bebe liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga Alô meu parceiro aí, prepara o caudinho aí pra reforçar as energias quando eu descer daqui Olha o piseiro Ontra noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não esperava não Toda desconfiada me chamou de meu amor Me parecia que um dia me enganou Oh, 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 oh Olha a bebida revelando o sentimento Oh, 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 oh Arrependida quer me ver nesse momento E quando bebe liga, quando bebe liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga E quando bebe liga, quando bebe liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga A noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não esperava não Toda desconfiada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou A noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não esperava não Toda desconfiada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Oh, 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 oh Olha a bebida revelando o sentimento Oh, 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 oh Arrependida quer me ver nesse momento Quando bebe liga, quando bebe liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga E quando bebe liga, quando bebe liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga Alô, meu parceiro Cleiton Produções Estoura aí, menino Entre o moreno O começo foi assim, até a minuta terminado Cada um vai pro seu lado, não precisa ligar mais Só que foi eu quem terminou, quem foi largado, não espera Segui minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final, só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto que o trabo cadáver morria de raga E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma, implorei pra voltar Não me mande ir embora, tô preso na sua vida Era só libertada e provisória Eu implorei pra voltar Ela matou na unha, disse que eu tava solteiro Tava solteiro, porra nenhuma Te implorei pra voltar Não me mande ir embora, tô preso na sua vida Era só libertada e provisória Vai ter que me aceitar de volta Começo foi assim, terminou, tá terminado Cada um vai pro seu lado, não precisa ligar mais Só que foi eu quem terminou, quem foi largado, não espere Segui minha vida até ela começar, seguir a dela E do meio pro final, sonhei pra onde ela tava Cada vez no rusco, pra boca dava e morria de raga E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma, implorei pra voltar Não me manda ir embora, tô preso na sua vida Só liberdade pra mim, só eu implorei pra voltar Ela matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma, te implorei pra voltar Não me manda ir embora, tô preso na sua vida Eu sou liberdade provisória, vai ter que me aceitar de volta Alô meu parceiro, Léo Cabeleireiro Um abraço, meu parceiro, Léo Cabeleiro Pedro Moreno Eu sei que você não ama mais ninguém Não quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Mas eu te peço, tenta mais uma vez, amor, me faz esse favor Pedro Moreno Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Mas eu te peço, tenta mais uma vez, amor, me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração, Pedro, não ama mais ninguém Mas amolece esse peito, meu bem, dá uma chance pra mim Investa em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investa em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Alô meu parceiro Zé Nunes, toda equipe, segurança, canudos Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Prepara o ouro que lá vem o show Prepara o poço que lá vem bebida O travesseiro que lá vem sonha Do pior dia dessa sua vida Não vai ter copo pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta nem se externear Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá bebendo Alô meu parceiro Zé Nunes, são divulgações Despertar aí menino Toca Pedro Morena Prepara o ouro que lá vem o show Prepara o poço que lá vem bebida Do travesseiro que lá vem a insônia Do pior dia dessa sua vida Não vai ter copo pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta nem se externear E dessa vez você não escapa não Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Olha o piseiro, Pedro Moreno Ei, toca pisadinha É pra tocar nos paredões Pedro Moreno, atualizou Alô meu parceiro Meu parceiro Roberto, Rogério, Turma Boa Naneber, Paulo Afonso Bahia Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o som, levanta o meu forró Eu vou tocar, eu vou tocar Eu vou tocar, dança, dança, dança Eu vou tocar, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança porraçando um nó E vem pra cá, não fica aí parado E dança a miúdia, uma pisadinha, assim em água Quem já curtiu esse pancadão E fica na memória e não vai sair mais não Subindo da guitarra no teclado Eu vou cantar, toca Pedro Moreno Vou tocar meu forró Pra você dançar o som, levanta pó O meu forró Eu vou tocar, dança, dança, dança sem parar Vou tocar meu forró Pra você dançar o som, levanta pó O meu forró Eu vou tocar, dança, dança, dança sem parar Alô meu parceiro Clemson Produções Um abraço, meu querido, tamo junto Pedro Moreno Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o som, levanta pó O meu forró Eu vou tocar, dança, dança, dança sem parar Olha que eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o som, levanta pó O meu forró Eu vou tocar, dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, porroçando um nó E vem pra cá, não fica aí parado E dança no moída, pisadinha, assim em água Quem já curtiu esse pancadão Fica na memória e não vai sair mais não Subindo da guitarra no teclado Eu vou cantar Quero ver, quero ver, quero ver vocês Joga pra cima, vem E vem tocar o meu forró Pra você dançar o som, levanta pó O meu forró Eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vou tocar o meu forró Pra você dançar o som, levanta pó O meu forró Eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Essa aqui é pra tomar cachaça Oh, Ednalva, porque você foi fazer isso comigo, mulher Toca, Pedro Moreno Agora já é tarde pra falar De arrependimento Pra você só lamento Agora chora todo santo dia Com saudades da família Eu vou falar Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou falar, você vai ver Que a traidora foi você Ednalva Ednalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa Ednalva Por que foi procurar na rua? Ednalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa Ednalva Por que foi procurar na rua? Toca, Pedro Moreno Agora já é tarde pra falar De arrependimento Pra você só lamento Agora chora todo santo dia Com saudades da família Eu vou falar Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou falar, você vai ver Que a traidora foi você Ednalva Ednalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa Ednalva Por que foi procurar na rua? Ednalva 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 A culpa é toda sua Se você tinha em casa Ednalva Por que foi procurar na rua? Ednalva Ednalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa Ednalva Por que foi procurar na rua? Ednalva 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 Legenda Adriana Zanotto